Cobra aí, meu irmão. Se liga no bote. Tu não entendeu, não? A perna não é a perna do cara da frente, não. É a perna do cara de trás, ó. O cara da frente tá tranquilão. Calma que esse experimento é controlado, eles são bombeiros. Então fiquem tranquilos, tá? Ó, se liga. Eu quero que você preste atenção no seguinte. As serpentes têm dificuldade de enxergar. Elas enxergam o vulto. E o que ele tá fazendo é se utilizando disso. Quando um cara coloca a perna atrás do outro, ela vai focar na perna que tá se mexendo. E não no cara que tá parado, entende? Se liga. Ó. Se tiver alguém atrás dela, ela não vai vir. A não ser que o cara comece a se mexer. Ah, serpentes também não escutam, tá? Elas são surdas. Cara, é uma cobra-rei gigantesca. A pergunta que fica aqui é... Você teria coragem... Olha lá. Caraca. Tá a mãe da cobra, meu irmão. É. Você teria coragem de participar desse treinamento? Se liga. É muito simples. Você fica parado e eu vou ali e mexo. Uma perna ali atrás, tá bom? Se eu errar, se ela errar, vai pegar em você. Tem problema? Mas não erra não, cara. É porque a serpente, realmente, tem muita dificuldade de enxergar. Inclusive, tem aquele lance da... Ah, que serpente hipnotiza, porque a serpente tava vendo o sapo, e aí, de repente, quando o sapo pula, ela vai dar o bote. Ela tava hipnotizando o sapo. Não, ela não tava hipnotizando o sapo. Na verdade, ela não tava sabendo distinguir se o sapo era uma pedra, ou se realmente era um sapo. Precisou que ele se movimentasse, se mexesse, pulasse, pra que aí sim ela desse o bote. E aqui, nesse caso da King Cobra, foi a mesma coisa. Mas você teria coragem?